O corpo estava nessa lavoura de soja às margens da GO 050, conhecida como Estrada Velha de Caiapônia, a cerca de 5 quilômetros de Jatai. Ele estava coberto de terra e foi encontrado por um leiteiro que passava no início da manhã de sexta-feira. A polícia militar esteve no local e fez os primeiros levantamentos. A informação solicitante aí, que é trabalho de leiteiro aqui na fazenda, busca e leva leite para cidade todos os dias. E ontem ele percebeu um odor meio forte, hoje novamente ele percebeu, resolveu parar para ver. Aí viu o sinal da soja amassada, perto da estrada, havia sinal aqui, aproximadamente 300 metros da GO que vai para a usina. E ele encontrou um corpo aparentemente, parcialmente, tampado de terra. Aí o corpo está em estado de composição, já assunou o nosso serviço, a gente assunou a perícia, o corpo foi recolhido já nesse momento e a partir daí o delegado vai investigar. Tem as familiares que compareciam no local aqui, supostamente identificados já, mas a princípio é só a suposição. O delegado, juntamente com a perícia, vai constatar realmente de quem se trata o corpo e a causa da morte. A partir daí também temos informação aí, supostamente, envolvimento de pessoas que possam chegar à autoria do homicídio. A gente vai fazer as diligências necessárias aí, possivelmente, para esse delegado, para continuar a investigação e concluir o inquérito. Agora, quais são as características desse corpo? A polícia já tem informação de quem que seja essa vítima? Não tem informação que seja, não pode divulgar ainda o nome da suposta vítima, porém, se trata de um sexo masculino. O homem, como eu disse, está difícil de identificar. Está de composição, o crânio está um pouco desfeito, né? Devido, certamente, pancada, tem informação que pode ser que ele tenha morrido de disparo de arma de fogo e tentaram ocultar o corpo aqui, enterrando. Só que ficou parcialmente descoberto e o corpo estava um pouco queimado devido ao sol aí. Mas o que temos em mãos é isso aí, vamos passar para o delegado e continuar as investigações, de acordo com as informações que nós temos aí, para concluir e vamos passar para o delegado. Familiares de uma suposta vítima compareceram ao local. De acordo com o Edelso, o que é pai de Edelso Pedro Moreira, filho de 24 anos, o corpo pode ser de seu filho. Seu Edelso, como que foi a última vez que você viu ele? Ele estava na fazenda com a gente, na fazenda ali perto da terra de Toscana. Aí ele veio para a cidade e foi visto lá no espetinho do Arrocha, na companhia do Luciano. Quem que é esse Luciano? Esse Luciano é um amigo dele. De lá o Luciano saiu com ele, diz o Luciano que foi até a casa do Transforma, que mora na rua de cima da minha casa. E daí para cá a gente não teve mais notícia dele. A gente procurou até em Rio Verde, procurou pelas matas aqui na Redondeza, mas não foi possível encontrar. Ontem a gente esteve em Rio Verde até meia noite procurando por informações que passaram para a gente, que possivelmente ele podia estar lá, que alguém tinha visto ele lá. Mas nada concreto. E a gente só procurou, procurou, não encontrou. Deixamos lá com a polícia militar algumas fotos dele, nome, endereço, se caso encontrasse e viesse falar com a gente. A polícia rodoviária federal também fez o maior empenho, a procura lá também, não foi encontrado. Quantos dias ele estava desaparecido? Ele estava em Deus do dia 24. E hoje, infelizmente, foi encontrado esse corpo, que ainda a gente não sabe se é o dele, mas leva tudo a crer que sim. Ele já estava sofrendo ameaças de morte, alguma coisa do tipo? Há um ano e meio, o irmão dele foi morto lá em Serranópolis, com vários tiros. E desde lá, o doutor André pediu para mim tirar eles daqui de Jatai. Assim eu fiz, levei eles embora daqui, mas como usuário para eles, o local deles é só onde eles já começaram a viver, né? Aí eles voltaram para cá e eu não posso afirmar quem ou porquê que fizeram isso com ele. Ele não saía de casa, só ficava dentro de casa. Mas quando foi no sábado, ele resolveu a sair e aí acontece. É suspeita de quem possa ter feito isso com ele? Suspeita, não podemos afirmar, porque pessoas que mexem com droga, a vida dele é curta, não chega à idade adulta. Eu sempre dizia isso para eles e a realidade é essa, né? Todos os usuários, o caminho deles é dois caminhos, caixão ou cadeia, infelizmente. A Polícia Técnico-Científica esteve realizando a perícia e fez a retirada do corpo.